E aí, filhão! Ué, o que eu tô fazendo aí? Tô escolhendo o seu presente! Ah, é? Qual é o meu tipo? Olha, pra você trabalhar, escolhi esse aqui! Hum, gostei! Que tal essa cor? Legal! Mas bem que você poderia ser menos careta, hein, pai? Careta eu? Ó, gostei desse aqui! Combina! Mas você tá barrigudinho! Não tem como melhorar isso aí, não? Tem! Mas tem que dar uma corridinha, né? Que tal esses? Ih, mas tá pegando do meu pé, hein? Aprendi com você! Dia dos Pais Aves! Aves! Isso que é loja!